Alerta fiel torcedor, Matias Rojas fora, vem entender tudo o que está acontecendo com o reforço do Corinthians que não vai jogar. Dá uma olhadinha fiel, antes disso, deixa o seu like no vídeo, se você não for inscrito no canal, clica no botão aqui embaixo para se inscrever e vamos para a notícia de hoje sobre Corinthians e Matias Rojas, fiel torcedor. O meia atacante Matias Rojas, jogador paraguaio, reforço do Corinthians, não vai jogar fiel torcedor. Desde que chegou no Corinthians, Matias Rojas disputou apenas duas partidas com a camisa do Corinthians e infelizmente sofreu uma entorce no pé esquerdo e ficou fora de alguns jogos do timão. E agora, mais uma vez, Matias Rojas não vai jogar e a torcida do Corinthians já está preocupada com essa situação. O jogador que chegou e encantou a fiel torcida em seu primeiro jogo, jogando muito bem, dando passes, participando bastante do jogo, agora já causa apreensão na torcida do Corinthians. Ele que já tem um histórico de lesões na carreira, está mais uma vez fora dos gramados por esse motivo. A ideia do Corinthians e do departamento médico e de fisioterapia do Corinthians é só voltar com Matias Rojas para os gramados quando ele estiver 100%, o que ainda não aconteceu. O Corinthians tem medo de colocar o jogador antes dele estar 100% e a lesão dele piorar e ele ficar de fora por muito mais tempo. Então, o Corinthians está sendo cauteloso nessa situação para que o Matias Rojas só volte a jogar quando ele estiver 100% recuperado. Mas como a diretoria do Corinthians contratou pouquíssimos reforços e ainda perdeu jogadores, Matias Rojas vai fazer falta para o time do Corinthians. E a torcida não está nada contente com o desempenho do Duílio no mercado da bola. Contratou pouco, perdeu jogadores e o jogador que contratou a maior esperança na janela de transferências ainda está machucado. O que você acha dessa situação, fiel torcedor? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Tamo junto, fiel torcedor. Vai, Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais.